Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a cirurgia de lifting facial associada à cirurgia de lifting de pescoço. Essa querida paciente autorizou o uso da imagem e eu vou usar a experiência dela para explicar para vocês. Vem aqui. Então, essa paciente está com 16 dias. Essa é a cicatriz da cirurgia de lifting facial com lifting de pescoço. Na frente da orelha, eu gosto de contornar toda a anatomia da orelha para a cicatriz ficar bem camuflada. O lóbulo da orelha deve ficar sempre bem soltinho para não ficar estigmatizado a cirurgia de lifting facial. Por trás da orelha, ela vem, contorna e desce na linha do pé do cabelo. Na linha do pé do cabelo, eu gosto de fazer esse tipo de cicatriz e não entrando aqui, porque eu consigo tratar melhor o pescoço. Associado a isso, a gente fez também a cirurgia de blefaroplastia. Então, a gente tirou um pouquinho de pele e gordura da pálpebra superior. Da pálpebra inferior, tiramos pele e gordura e enxertamos um pouco de gordura para diminuir as profundidades da olheira nela. Pré-operatoriamente, eu tinha observado que a sobrancelha dela era um pouquinho caída. Então, a gente fez uma incisão nessa região aqui. Poderia ser feito através de videocirurgia também, mas no caso dela, eu optei por fazer uma cicatriz aqui. A gente dissecou isso daqui tudo e tracionamos a sobrancelha para cima. A técnica que eu gosto de utilizar na cirurgia de lifting facial, eu conheço várias técnicas, a que eu gosto mais atualmente é a cirurgia chamada Deep Plane Facelift, onde nós tracionamos não apenas a pele, mas também a camada muscular da paciente. Na região do pescoço, o que a paciente apresentava? Na região do pescoço, ela tinha um pescoço que não tinha aquela linha de definição da mandíbula. Hoje ela está com 16 dias, está bem menos inchado, mas ainda está duro. Ela já tinha o que a gente chama de jaws nessa região aqui. Algumas pessoas chamam de budoguinho. Então, a gente conseguiu tracionar, olha só, não apenas a pele dela, mas também a camada muscular. Então, hoje, temos um rosto bem mais fino. Na região do pescoço, a mesma coisa. Isso aqui, quando desinchar, vai ficar com um contorno de mandíbula bem natural, bem marcado, um ângulo de mandíbula marcado também. E essa é uma cirurgia muito gratificante, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, porque a gente consegue devolver para o paciente a autoestima. Muitas pacientes já apresentavam alguns sinais de envelhecimento da face, onde os preenchedores, a toxina, os fios de sustentação já não faziam mais efeito. Ok? Obrigado. Obrigado.